Estilo Gildo de Freitas. Estilo Gildo de Freitas é uma trova cambeira, assim, meio milongueada, né? Que é um estilo também muito bom. Como diria Gildo de Freitas? Abraça a gaita. Alô, Tchê, ô meu bom dia, vamos mexer a estrutura. O Taborda me falou, tem uma ideia pura. Walter Nunes, Portalete, este esbanja a bravura. E para mim ser correto, vão assistir um analfabeto batendo contra a cultura. Batendo contra a cultura, o Paulo Davi é quem diz. Se batermos pela trova, eu já me sinto feliz. Ao lado do inventa-borda, eu me sinto um aprendiz. Junto a ti, eu me comovo fazer versos pro meu povo. Do norte ao sul do país. Do norte ao sul do país. Do pensamento não sai. Através do alheio. Que que o meu verso se vai. Pois com esta produção, sei que tropeça e não cai. A trova assim se descreve, pois ela fica tão leve. E entra na alma e não sai. E entra na alma e não sai. Entra na alma e não sai. Por isso, no improviso, é que a emoção aflora. De cantar no Ituchê, a gente não ignora. Onde a emoção transborda, e quem escuta e vanta a borda, não joga seu tempo fora. Não joga seu tempo fora, só de pensar me arrepia. Deki sim. De sono a ler e não sai. Onde também me natureza. A Valter Nunes, tu me empresta um pouco de sabedoria Um pouco de sabedoria, sai daqui e vem de lá É a cultura rio-grandense no recanto do sabiá No canto do mais adulto, no canto do mais piá É emoção se transbordando na cultura, passeando pela TV Paraná Pela TV Paraná, da pampa verde e amarela Nós, os filhos do Rio Grande, ficamos decente nela Para mandar a mensagem a esta gente tão bela Eu fico muito obrigado por vocês terem encontrado Nós dois cantando na tela Nós dois cantando na tela e lhes falo sem prepotência Nós somos os aprendizes e o povo é excelência Do jeito levamos a trova para falar da querência E a emoção derrama de cantar neste programa Que é grande campeão da audiência É grande campeão da audiência Transmitir esta energia Aos quatro cantos do mundo vai levando alegria Vai levando a gaita e o pinho e também a poesia Assiste na sua TV O programa Alete é selo de garantia É selo de garantia e eu tenho a convicção É um programa gaúcho que fala da tradição É feito pra pionada e é feito pro patrão Pra quem ensina seu pingo numa manhã de domingo Enquanto servam chimarrão Enquanto servam chimarrão Eu peço que Deus nos assista Fica sem assistir o programa Duvido que alguém resista Aonde uma equipe boa promove bem o artista Acho que você concorda O que seria a doutra borda Sem este cinegrafista Sem este cinegrafista Todos têm os seus valores Meus amigos operários Meus amigos professores Agradecemos a audiência Que é dada com os senhores E agradecemos nesse horário O quadro de funcionário E aos nossos diretores Parabéns pela trova Uma trova de um estilo diferente Que vocês viram hoje no nosso programa Mas infelizmente o nosso tempo é curto E eu quero agradecer muito a vocês Muito obrigado por vocês prestigiarem o nosso alantier Com o talento que vocês têm E eu vou pedir mais um verso Para você, para despedir Para o David E depois para o Porto Alegre Em nome dos diretores Eu estou me despedindo Foi um momento agradável Cantando e me divertindo Com esta plateia presente Que pra nós está sorrindo Em nome do meu Estado Eu digo muito obrigado Pra quem tiver me assistindo Quem tiver nos assistindo É quem nos dá estrutura E volta a borda Eu peço Deus abençoe a figura Que leve para o Brasil Nossa tradição mais pura Porque eu não falo à toa Sei que Deus do céu abençoa Pra quem apoia a cultura Obrigado, obrigado Bom, meus amigos Chegamos no arrebate do nosso programa E eu quero que vocês digam comigo Como eu sempre digo Domingo que vem nós voltamos De alguma querência Se o patrão veio Lá de Riva quiser Buenas e até por lá Tchau